A soberania se conquista através da astúcia e da traição, conserva-se através da mentira e do homicídio, perde-se pela lealdade e pela compaixão. Neste resumo de O Príncipe de Maquiavel, estratégias antigas serão vistas como muito atuais. Este livro é um clássico que merece ser revisitado e estudado frequentemente. Portanto, prepare a sua coroa, pois hoje vamos separar os homens mortais dos príncipes eternos. Nicolau Maquiavel nasceu em 1469, na cidade de Florença. Ele foi secretário político no regime republicano depois que os médices perderam o poder. Nos tribunais, ele conheceu grandes líderes do seu tempo, servindo como diplomata e orientando os governantes florentinos na criação de um exército para proteger a república. Quando os médices voltaram ao poder em 1513, após derrubarem a república, Maquiavel foi exilado. Durante esse período, ele escreveu O Príncipe, uma nova versão da arte da guerra e a história de Florença, além de romances históricos e poesias. Como nunca mais recuperou o favor dos médices, ele morreu sem nenhum tostão em 21 de junho de 1527. Em 1500, Florença era considerada uma cidade livre por ser uma república e não uma monarquia. Entretanto, a família Médici não tinha representação republicana e queria concentrar o poder em si mesma. Em 1512, a cidade foi invadida, quando houve até mesmo derramamento de sangue, e Maquiavel foi preso e exilado por ser um oficial republicano. Ele escreveu O Príncipe em 1513, durante seu exílio, mas sua obra não foi publicada até 1532, cinco anos após a sua morte. Em 1513, ele se conformou com o fato de que Florença seria governada por um príncipe e assim começou a buscar um meio de se aliar ao novo governante, para conseguir uma boa posição e liberdade política. Maquiavel não se tornou um conselheiro, mas deixou seu legado. Este resumo de O Príncipe condensa suas principais ideias. Ele mudou a forma de ver a política, tratando ela como se fosse uma estratégia para a manutenção do poder. Para entender melhor não apenas o resumo, mas a obra em si, alguns conceitos-chave precisam ser esclarecidos primeiro. Quando Maquiavel se refere aos príncipes e os aconselha, ele está se referindo aos monarcas, aos governantes, inclusive reis. São todos que faziam parte de um governo hereditário, concentrando o poder em si mesmos. Seu livro foi escrito com a pretensão de se tornar um manual para um governo eficiente e duradouro. Os fins justificam os meios. Esta frase não está escrita no Príncipe de Maquiavel, mas se tornou uma interpretação comum da obra como um todo. Dizer que os fins justificam os meios é dizer que, se for para manter a sua autoridade, o governante pode fazer o que quiser em seus domínios. A virtu que o Maquiavel tanto cita nesse livro não é virtude no sentido clássico, no qual o homem luta pela excelência e não tende nem aos vícios dos excessos nem aos vícios dos defeitos, constituindo o meio termo. Antes de assistir esse resumo de O Príncipe, é necessário entender que virtu é a habilidade e a inteligência para governar. Ele deve visar a harmonia e a paz em seu reinado. Se um governante tem virtu, ele tem a capacidade de controlar e superar as dificuldades impostas ao seu governo, criando estratégias para permanecer estável. Em alguns momentos vai precisar ser piedoso e bom, em outros será severo e cruel. Já a fortuna está relacionada à ideia de acaso e de sorte. Os príncipes devem estar atentos à roda da fortuna, ora favorável ao seu governo, ora um obstáculo. Por esta razão, o príncipe precisa sempre estar atento, desenvolvendo sua virtu para obter boas oportunidades, mesmo que a roda da fortuna não lhe seja favorável. O livro O Príncipe apresenta ao leitor os detalhes dos principados da época. Maquiavel os dividiu em hereditários, civis ou eclesiásticos. A intenção da obra é ensinar aos príncipes como chegar ao poder e não perdê-lo, não perder seus territórios. Maquiavel enfatizou a necessidade de se ter boas armas e boas leis, além de comandar e defender os principados mais fracos que estiverem em torno do território principal. Esta medida é preventiva, pois fortalece a fronteira contra possíveis inimigos. Os principados hereditários são mais fáceis de governar. Eles já são vistos como sendo de famílias que têm o direito ao poder. Os principados novos são os primeiros de alguma família ou são recentes, porque foram conquistados por outros estados que têm seus príncipes hereditários. Neste caso, o principado é considerado misto. Os principados novos encontram mais dificuldade para se estabelecerem, pois eles vão precisar de apoio para manter o território conquistado. Caso um cidadão particular se torne o príncipe da sua pátria, o seu governo será chamado de Principado Civil. Será necessária uma grande astúcia, governando em benefício do povo e não dos poderosos. Se o povo for hostil, eles vão abandonar o príncipe. Os principados eclesiásticos são adquiridos pela virtua ou pela fortuna e são mantidos pela religião. Eles permanecem fortes e estarão sempre no poder. Além disso, eles não precisam ser defendidos, pois são considerados seguros e felizes. Nesses exemplos, o poder é aumentado com mais armas e mais virtudes. Para ganhar forças, o príncipe precisa considerar como inimigos todos aqueles que se incomodaram ou se ofenderam por terem sido conquistados. Será necessário reconquistar regiões rebeladas. Não oprimir o povo é a regra de ouro para se manter no poder. Os súditos precisam ver o príncipe como alguém que promove a segurança e a estabilidade. O príncipe sábio se certificará de que o povo sempre precisa do Estado e o veja como o provedor de suas necessidades. Os problemas do Estado são como a tuberculose. É fácil de tratar no início, mas muito difícil de detectar. Com o tempo, o diagnóstico se torna muito mais fácil e o tratamento muito mais difícil. Por esta razão, é necessário prevenir a ocorrência de problemas. Outro passo da estratégia de Maquiavel é não mudar os costumes, as leis e os impostos das províncias conquistadas por povos de costumes iguais. No entanto, os novos governantes terão dificuldades. Para amenizá-las, será necessário habitar a província, dominar as desordens e estabelecer colônias. Se o príncipe dá aos seus súditos uma boa condição de vida, alimento e trabalho, ele é amado. E se os súditos forem fiéis, também deverão ser amados. Os que não aceitarem o príncipe devem ser empregados como conselheiros ou considerados inimigos. Primeiro de tudo, o povo deve ser considerado amigo, e é melhor não o oprimir. O príncipe deve estar preparado para ver os cidadãos fugirem nas adversidades. Entretanto, se um povo espera o mal e recebe o bem, ele é mais fiel do que aquele que espera apenas o bem. A liberdade prejudica o príncipe se for usada de uma forma conhecida por todos, levando-o a ser desprezado e odiado. O que usa seu exército para saquear fortunas alheias é benquisto pelo povo. O miserável é considerado correto, pois gasta pouco e não rouba aos seus súditos, sendo um defeito que colabora na manutenção do poder. O príncipe deve manter a palavra? Agora, Maquiavel diz que não deve caso isso lhe cause prejuízo ou quando a circunstância que o levou a prometer algo não exista mais. Para amenizar as palavras quebradas, será necessário desenvolver a habilidade de transformar o intelecto das pessoas e dissuadi-las de suas promessas outrora feitas. O príncipe deve ser como a raposa, que sabe como escapar das armadilhas, e também deve ser como o leão, que sabe aterrorizar os seus inimigos. Quando ser raposa ou ser leão, vai depender das circunstâncias. Não há razão alguma para manter a palavra com os homens, porque eles são maus e igualmente não mantêm a sua palavra. E mesmo que o príncipe mude, ele deve sempre parecer ter uma palavra que é como uma rocha. Como conquistar principados que já tinham suas leis? Em resumo, Maquiavel apresenta três formas. Arruiná-los como a estratégia mais segura, habitá-los pessoalmente, ou criar gradualmente um governo, deixando os súditos com suas próprias leis. Estados que possuíam outro príncipe governando são mais facilmente conservados. Os que foram conquistados com armas e fortunas dos outros não são mantidos por causa da corrupção do exército e da sociedade que não possui alicerce. Ela não é fortalecida. Assim, esses governantes terão que se submeter à vontade de quem lhes concedeu o Estado. É um caso em que o príncipe não tem poder, pois quem comanda o Estado é o dono da fortuna. Como usar a crueldade? O governante deve agir difundindo a fama de ser cruel, já que os príncipes, em geral, querem manter um ar de piedade. Segundo Maquiavel, um bom príncipe não deve se preocupar se seus súditos o considerem cruel, pois isso os manterá unidos e fiéis. Para sustentar a reputação de crueldade, ele cita os exemplos dos governantes que permitiram o nascimento da desordem por um excesso de piedade. Os que alcançam o poder por meio de crimes não são celebrados como homens de virtude. Mas Maquiavel descreveu duas possibilidades para o uso da crueldade. Se o crime for de extrema necessidade, a maldade é justificável se, depois disso, apenas o bem for praticado. Se o crime se perpetuar, o príncipe faltará com escrúpulos. Segundo Maquiavel, o mal deve ser feito de uma só vez, e a bondade aos poucos. Os homens se lembram dos benefícios recentes, muito mais do que de todo o mal infligido anteriormente. A Itália do século XVI estava em péssimas condições por ter confiado suas forças às milícias e aos mercenários. O amor é preservado pelo vínculo de obrigação, que é quebrado quando os homens o acham necessário. O medo mantém os súditos unidos por causa do medo do castigo, que não desaparece. O objetivo principal do príncipe é cuidar da arte da guerra, da sua organização e da disciplina. Os que não pensam na guerra perdem seu estado, os que pensam tornam-se príncipes ou aumentam o seu poder. A organização das tropas deve acontecer pensando constantemente na guerra, sendo mantidas organizadas e treinadas. Nem mesmo em tempos de paz um exército deve estar ocioso. A força de um principado deve ser medida de acordo com o poder do seu exército, ou seja, pela força das suas armas. Reinados com muita fortuna e muitos homens devem ter um bom exército. Se um príncipe não tiver bons fundamentos, ele cairá na ruína. Poder e prestígio vêm das boas armas, que são uma condição para que existam boas leis. Maquiavel não recomenda o uso de tropas mercenárias e auxiliares, pois elas são desunidas, ambiciosas e infiéis. As boas tropas dependem da presença do príncipe e da atuação como seu capitão. O perigo das tropas mercenárias é a covardia e o das auxiliares é o seu valor. As tropas auxiliares não são boas, porque são chamadas para combater outro principado mais poderoso. Em caso de derrota, o principado estará arrasado, porém se vencer ficará refém das tropas que te ajudaram. As armas dos outros não só são danosas e prejudiciais, como também são motivos de vergonha e constrangimento. O principado não será seguro e estável se não estiver fundamentado em suas próprias forças. O príncipe deve aprender a não ser muito bom e piedoso, assim como deve ser prudente e fugir dos vícios que o levariam a perder o seu poder. De acordo com Maquiavel, é melhor que o príncipe seja mais temido do que amado. Segundo ele, o governante temido mantém o povo em paz, unido e leal. É preferível que o indivíduo seja prejudicado do que todo o reino, por causa da fraqueza de um príncipe piedoso. Os homens traem facilmente as suas amizades e são bons quando lhes convém. A natureza humana é ingrata, inconstante e teme o perigo. Mas ser temido não é o mesmo que ser odiado. O melhor caminho é o caminho do equilíbrio, com prudência e humanidade. É muito inteligente não confiar demais nas pessoas. O príncipe deve saber quando ser bom e quando ser mal, punindo com leis ou com violência. Para afastar o ódio, é preciso ser dissimulado, demonstrando um certo conjunto de habilidades, mesmo que o príncipe não as tenha. Maquiavel explica que é necessário parecer tê-las. A postura do príncipe deve ser sempre a de um soberano com cinco qualidades, piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso. Em caso de necessidade, pode agir contra essas qualidades. Para ser odiado pelo povo, será suficiente os bens de seus súditos, seduzir as suas mulheres e desonrá-los. Se nenhuma dessas coisas acontecer, o povo vai viver feliz. Já para ser amado pelo povo, o príncipe deverá manifestar atos de grandeza e coragem em ações irrevogáveis. O povo também precisará de distrações, como festas e espetáculos. O famoso pão e circo. O estado deve contar com os melhores e ter bons ministros. É imprescindível que haja confiança mútua entre o príncipe e seus ministros para a manutenção do poder. Os conselheiros devem ser sábios e devem falar somente quando solicitados. O príncipe, por sua vez, deve escutá-los e manter a prudência. Mas lembre-se sempre, os conselheiros não podem receber muito poder, pois o povo estará confuso sobre quem é seu senhor. A França, segundo Maquiavel, teve vários barões locais que faziam com que o rei tivesse pouca autoridade. Em resumo, o príncipe deve estar constantemente atento quanto às armas, evitar a inimizade do povo e saber se defender dos grandes. Ao seguir essas instruções, o seu principado nunca será perdido, segundo o príncipe de Maquiavel. Não deixe de conferir o meu livro, Tabuleiro das Sombras Sem Estratégias de Manipulação. Tem tudo a ver com esse vídeo, né? Bom, se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. O príncipe, de Maquiavel. Pra eu saber que você viu o vídeo até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo novo meu. E ativa o sininho de notificações. Portanto, até breve, meu príncipe. E até breve, minha princesa.